3, 2, 1, olha o último, fui! Palmeiras venceu novamente, jogou contra um bom time, o time do São Bernardo, que é um time que marcava bem São Bernardo teve até mais poste de bola que o Palmeiras, deu muita dificuldade ao Palmeiras, não dava espaço para bater Mas o Palmeiras criou pelos lados do campo, no primeiro tempo criou pela direita O Endel levou a bola até a linha de fundo, recebeu o passe, na verdade cruzou e o Allan Kardec fez o gol E no segundo tempo a jogada foi pela esquerda, o cruzamento saiu e encontrou o Valdívia, Valdívia dominou Teve tempo para dominar, para pensar e tocou no canto do goleiro Wilson Júnior Palmeiras mostra a evolução, mas teve um grande responsável, na minha visão, pelo resultado Foi dois, na verdade, um o goleiro Fernando Pras, fez grandes defesas nas jogadas de contra-ataque do São Bernardo E outro o Wesley, o Wesley rouba bem a bola e quando rouba bem a bola ele não dá chutão Ele coloca a bola no chão e aciona o ataque Está de parabéns o Palmeiras por ter no seu elenco um jogador como o Wesley Por ter no seu elenco um jogador tão firme como o goleiro Fernando Pras Obrigado 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 Obrigado